E aí, Vitória! Topo, referi. Referi, hein? Topo! E aí, Vitória, Vitória, Vitória! E aí, Vitória, Vitória! E aí, Vitória, 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 Vitória! E aí, Vitória, 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 Vitória! E aí, Vitória, 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 Vitória! Vitória, 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 Vit Ficou, tchau! Ficou! Ficou, tchau! Ficou, tchau! Que está, que está, vai para o olho! Open blue! Opa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abra鈍! Ei! Az much'smanera aux dificultades! Eic runoff! Eic runoff! A capacidade! Up, up! Obrigado! Abra鈍! DesCarsayo! A directo! Mudar направ land? Jornal! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não fiquem, não fiquem! 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 Não fiquem, não fiquem!